Olá! Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como mudar o cursor em uma apresentação, que é o que vocês estão vendo aí na tela. Então, por exemplo, durante uma apresentação eu preciso apontar uma imagem, algum dado estatístico, enfim. Eu não preciso ter aqueles apontadores manuais, né? Que antigamente a gente utilizava muito. Não antigamente, né? Hoje em dia ainda vejo muitas pessoas utilizando. Eu uma vez fui utilizar e não me entendi muito bem com ele. Dentro do Apresentações Google, a gente tem essa opção que eu acho que é bem mais interessante para utilizar, tá? Que é o que eu vou mostrar para vocês agora. Então, quando eu estou no modo apresentação, né? Eu venho aqui em cima e clico no apresentar, ou seja, agora eu estou no modo apresentação, aqui embaixo eu tenho algumas opções, tá? E uma delas é aqui, ó, apontador, tá? Então, vejam que o cursor do mouse, nesse momento, ele está essa seta normal que você já conhece, tá? Quando eu clico aqui em apontador, vejam que ele muda por uma bolinha vermelha, que quando eu arrasto ela tem esse símbolo de arrastar, né? Ele dá esse rastro da bolinha. Então, o que que eu faço? Eu movo o cursor e isso chama atenção das outras pessoas, tá? Ele não risca na tela, tá bom? Ele só se movimenta e isso já ajuda para que você possa apontar, sinalizar alguma coisa ali durante a sua apresentação, tá? A hora que eu não quero mais sinalizar nada ali na minha apresentação, eu posso voltar aqui, clicar e o ponteiro do mouse, ele vai voltar a esse cursor normal e se você ficar um tempo sem movimentar, ele some e não aparece mais ali na sua apresentação, tá? Então, esse é um recurso bem interessante para você sinalizar algum item do seu slide durante a sua apresentação, sem você precisar utilizar esses apontadores externos, tudo bem? Eu espero que você tenha gostado desse recurso, que ele seja útil nas suas próximas apresentações, deixe nos comentários sugestões, dúvidas e compartilhe esse vídeo para que outras pessoas tenham acesso a essa informação. Obrigada!